Oi, tio tio da pelão Na época eu tinha um S9 Plus, que era o aparelho top de linha do top Tipo, ele era melhor que o S10, porque o S10 vinha com o Exynios e o S9 vinha com o Snapdragon 845 Então eu acho que a gente tem que esperar, tem que aguardar pra ver Ainda tem muito tempo, o jogo vai ser lançado oficialmente só em maio Então é isso, fiquem com a partida, eu peço desculpa por algum travamento que deu aí Porque pra mim o jogo tava rodando normal, mas o pessoal da live tava com algumas travadas Porque é muito pesado realmente, tipo, quando você puxa a barra de notificação ali do celular Agora você já vê que é pesado e é isso Bem-vindo a Verdance aqui, tamo junto, deixa o like e se inscreve no canal Tem bala não vai adiantar muita coisa não Tem bala não vai adiantar muita coisa não bom, na verdade a questão do hipfire eu também não sei, ele tá pulando sozinho os bagulho subindo sozinho, eu achava que o jogo ia estar muito, muito pior, tá ligado? mas ele tá muito bom, mano nem sei onde tá esse cara, doido em cima do mundo cara, eu mexi em alguma coisa aqui que fodeu com a minha sensibilidade, mano e aí eu restaurei um bagulho aqui e agora tá dando auto-shot, mano eu quero finalizar essa arma é muito roubada, mano tá top, parece que o hipfire mata, mas eu coloquei o botão de hipfire ali em cima ali, esse bagulho aqui que eu queria tirar, tá pulando sozinho, tá pegando arma sozinho também, tá ligado? muita coisa pra melhorar, mas o jogo, falar que o jogo tá ruim, não dá pra falar não pra mim, pra mim o jogo tá surreal, mano pior não vai, né? vai sim, mano, tem um aplicativo lá que você usa pra testar lá mano, ele tá subindo sozinho os bagulho, eu não quero isso, tá ligado? tipo, meu fone tá invertido, cara tipo, meu fone tá invertido, cara tipo, que tem que ver potato? né? tá ligado ó ele tá ligado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto